É o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão DJ Digo Beach, só mandelão DJ K, não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria DJ K DJ K, vai levar de beco enquanto o bailão estrala DJ K, vai levar de beco enquanto o bailão estrala Se ela não der a buceta, pelo menos dá uma mamada DJ K, vai levar de beco enquanto o bailão estrala Se ela não der a buceta, pelo menos dá uma mamada DJ K, vai levar de beco enquanto o bailão estrala DJ K, vai levar de beco enquanto o bailão estrala Se ela não der a buceta, pelo menos dá uma mamada Se ela não der a buceta, pelo menos dá uma mamada Eu gosto dessa amiga porque ela me entende Eu gosto da minha amiga porque ela me entende Papo vai, papo vem, as ideias ficam quentes Com uma olhada de safada, ela me deixou contente Soquei na M, empurrei na M Soquei na M Soquei na M Empurrei na M Soquei na M Empurrei na M TJ K não tá mais produzindo Tá, 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 tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria Tá fazendo bruxaria